Oi galerinha, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje um vídeo de desafio aqui O primeiro desafio do canal E um dos desafios mais difíceis aqui da minha vida Porque ninguém ainda tentou no YouTube Fazer isso que eu vou fazer hoje Então, eu vi um vídeo dos direitos humanos Falando que os jogos ali te deixam meio que doido, né? Pode afetar o cérebro Pode fazer várias coisas Será que os jogos deixam a pessoa mais burro? Então, eu decidi fazer um desafio inédito aqui no YouTube Ficar 24 horas jogando videogame E vamos ver o que vai acontecer aqui Antes de mais nada, eu preciso avisar Se você é menor de idade, não tente isso em casa, cara Isso é algo totalmente absurdo Muito complicado de fazer E tem sempre a ajuda de um profissional Eu estou com um profissional aqui atrás Que está sempre monitorando, ajudando a gente aqui Para poder qualquer coisa Ele também é médico, é formado Então, ele ajuda a gente se eu tiver alguma coisa, algum problema, beleza? Então, vamos lá Vamos jogar 24 horas videogame E ver se vai dar aquela desgraçada no nosso cérebro Vamos testar isso aqui para ver, né? Então, vamos lá Eu quero meta de like Eu vou colocar aí Eu quero ver 3.452 likes E se a gente bater essa meta Vai ter um vídeo meu jogando free file aqui no canal E vamos cronometrar em quanto tempo a minha esposa vai me trair Beleza? Então, vambora Então, gente, eu vou explicar aqui como é que rolou o esquema, tá? Eu consegui acesso a alguns joguinhos aqui Né? Esses jogos aqui Que foi bem difícil Não podem ser bem perigosos Eu espero até que o YouTube não dê nenhum tipo de flag na gente Porque isso aqui é material perigoso mesmo Você não encontra em qualquer local Que são jogos de videogame Então, eu consegui aqui Caraca Eu consegui aqui alguns exemplares, tá? Para a gente São alguns jogos bem, bem, ó São bem intensos mesmo Foi difícil conseguir isso aqui, tá? Falo para vocês Inclusive, dizem que esse aqui Por ser mais antigo Ele é tipo bebida envelhecida Ele afeta mais Ele tem uma qualidade mais Ele é mais forte E danoso ao cérebro Do que jogos mais novos Então, a gente vai ver aqui a diferença Você vai ver Se esse aqui também vai fazer mal para a gente Bem, não foi muito fácil conseguir esses jogos Eu tive que entrar nos becos aqui na ladeira Aqui da minha cidade Tudo bem que no Rio de Janeiro A gente consegue essas coisas Até que bem fácil, né? Na rua, eu todo tempo Tem vendendo isso aqui Mas é algo que Alguns disso aqui Existem um pouco de descrição E não é qualquer local Qualquer morro Que você vai subir Para conseguir esses aqui Inclusive, cara Foi muito louco Quando eu fui comprar esses jogos aqui Bateu polícia lá Você tem ideia de doideira Bateu polícia lá E na correria Lá no score maluco Lá que eu estava Eu perdi Eu perdi O que eu tinha pego Que era o FIFA Inclusive, dizem que esse FIFA Ele é tão danoso ao cérebro Porque tem vários deles Só que todos têm o mesmo efeito Então eles vão matutando lá o cérebro Que deixa você muito pirado Mas, infelizmente, eu não consegui um FIFA para hoje Fica para a próxima Então vamos começar aqui, ó Eu vou pegar um mais levinho de todos aqui para a gente Esse aqui, ó Gravity Rush 2 Bem, tem nome de ser bem empancado Mas esse aqui eu ouvi dizer que ele é um dos mais leves que tem E é bom para quem está começando aí Nesse mundo de jogos ali, né Para preparar o cérebro Como a gente vai usar tudo de uma vez aqui Vai ser muito louco Vambora Então vou pegar o jogo aqui E vou colocar ele no meu videogame E vamos ver o que vai rolar Isso foi intenso, cara Esse jogo é muito estranho Mas eu achei curioso Por enquanto, eu estou conseguindo ainda bem Jogou duas horinhas dele aqui Eu estou sentindo uma leve dor de cabeça aqui do lado direito Eu acho que é a dor de cabeça do jogo Porque eu ainda não joguei o Free Fire Então, provavelmente é a dor de cabeça comum mesmo E, por enquanto Só essa dor de cabeça Vamos ver aqui, né Outro jogo que eu separei aqui para a gente Esse jogo aqui, inclusive Eu controlo a gravidade nele Como os jogos influenciam muito a pessoa Eu tentei voar aqui agora Só que eu não consegui Não sei se é porque eu sou gordo E tenho minha própria gravidade Pode ser também Que é o caso Mas se você for jogar Tenta ver se você consegue usar a gravidade na vida real Talvez funcione Bem, agora vamos Com esse aqui, ó Kingdom Hearts 2 Inclusive tem até o nome do aviãozinho aqui, ó Square Enix É o nome do moleque que me vendeu lá É, vamos ver como é que é esse aqui Esse aqui tem cara daqueles que jovens usam em rave, tá ligado? Olha o desenhozinho assim, ó Não parece que eles que jovens querem se conectar na natureza Ficam dançando na lama igual um retardado? Eu acho que eles usam isso aqui Eles jogam isso aqui nas raves Inclusive Então vamos ver qual é o efeito disso aqui Isso vai deixar a gente louco Ok, minha cabeça agora tá doendo bem mais forte É... Minha cabeça até... Ó, começou a sangrar Caraca, mano Tá sangrando mesmo Ok, minha cabeça tá sangrando, cara Entendeu se eu tô vendo com a qualidade de lixo dessa câmera da 25 de março Mas... Começou a sangrar o nariz aqui muito forte Porque a dor de cabeça tá intensa É... Complicado esse aqui Eu achei muito mais forte Eu achei esse aqui muito mais forte E... Bem Ele... Cara, minha cabeça tá simplesmente explodindo, meu Tá muito estranho Eu não sei se já está fazendo algum tipo de efeito negativo Se tá me deixando mais burro ou algo do tipo Não sei ainda É... Mas... Me deu, de repente, uma vontade muito louca de comprar um iPhone no lançamento, cara É... Eu gosto muito dos produtos da Apple Então... Eu tô pensando em comprar um iPhone no lançamento Não sei porquê Esse aqui deu uma vontade gigante de comprar Vou ver depois aqui Não tem seu boleto, um iPhone X Esse aí que tem aquelas 4, 5 câmeras lá Com as top Me deu uma leve vontade de ouvir Rafa Moreira também Não sei se é o sangue aqui do cérebro Mas também Tô com uma vontade de ouvir Rafa Moreira Parece ser bem interessante Mas vamos lá Tá doendo a cabeça Mas a gente acha que dá pra aguentar Dá pra gente tentar continuar O próximo agora vai ser Sombras da Guerra Vamos ver Esse Felipe Neto é muito legal, gente Ok, gente Faz 4 horas já Que eu estou exposto a esses jogos, cara Eu tô ficando... Tá tudo muito estranho Tá tudo girando Tá tudo muito louco aqui Cara É insano o que tá acontecendo, cara Eu não sabia que um videogamezinho Um joguinho pudesse afetar o cérebro de uma pessoa assim tão grande Quero agradecer os direitos humanos por essa incrível pesquisa pra alertar a gente como esses jogos são prejudiciais Eu vou testar mais um Eu já tô muito tempo jogando Não sei se eu vou aguentar o desafio das 24 horas Eu peço desculpa pra vocês Mas eu ouvi dizer que esse aqui é brabo Esse aqui causa, além de problemas mentais também Causa sérios problemas de estresse nas pessoas Deixa você... Sem qualquer motivo você chega puto estando no cachorro Deixa você muito bolado Então esse aqui vai ser o último que eu quero testar pra ver E me desejem sorte, gente Que tá muito complicado Eu estou ficando com medo já E vamos ver no que vai dar Eu volto daqui a pouco Eu preciso jogar Minha esposa me acordou aqui agora Eu tava deitado aqui no chão Tô tremendo, cara Tô muito nervoso Eu não sei, cara Eu não vou testar mais isso Eu não vou mais testar Não vou jogar mais nada Eu fiz muita besteira durante esse tempo, cara Afetou tanto que eu fui ver aqui Eu tô vendo... Eu tava vendo vários vídeos aleatórios Que eu não lembro o que eu tava vendo, mano Eu acho que isso daqui influenciou total Eu fiquei meio demente, não sei Porque, mano Eu tava assistindo um tal de canal do Lucas Neto aqui Que eu não conhecia, cara E eu tava vidrado assistindo isso aqui Galinha pintadinha Inclusive eu gostei É legal, galera Eu vou salvar aqui depois Mas, cara Eu fiquei muito louco Muito estranho mesmo Cara Eu parei um pouquinho aqui agora E tomei uma água E eu fiz várias coisas Que eu não sabia que eu tinha feito E eu tô vendo aqui agora, cara Muitas coisas absurdas Eu tô vendo aqui no meu computador Eu baixei um tal de Sekiro Aqui E baixei um mod Uma modificação Pra deixar o jogo no modo fácil Não sei porque eu fiz esse absurdo E, cara Eu estou abismado É... Simplesmente eu fui ver Eu tava com uma fatura De mais de 2 mil reais No cartão Porque eu comprei vários jogos Dessa tal Dessa EA E... Tinha um tal de Star Wars Battlefront Que simplesmente Pra eu poder jogar com o Darth Vader Eu gastei 2 mil reais Eu não acredito nisso Como eu gastei Cara, realmente Eu acho que Esses jogos me deixaram mais burro Não é possível Que eu fui fazer uma coisa dessa, cara Agora tem que ver Se eu consigo estornar o cartão É complicado, cara Complicado Eu também postei aqui no meu Facebook Que eu amo a Nintendo Que é a produtora que mais Olha pro Brasil Amou o Brasil Eu não sei porque eu fiz essa burrice, gente Eu preciso De um tempo pra mim mesmo Desculpe